No final, como eu disse, a cereja do bolo, é um convidado super especial. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas, sem dúvida, acho que ouvi-lo falar vai fazer com que vocês entendam muito mais do que essa singela apresentação. Então, o nosso convidado especial dessa noite é o Marcos Lima, ele é ex-atleta de futebol de cegos da seleção brasileira, se tornou o maior youtuber cego do país, seu canal Histórias de Cego já atingiu mais de 180 mil inscritos e 4 milhões de visualizações, em 2008, tornou-se o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve, trabalhou na área de integração paralímpica do Comitê Rio 2016, exime o contador de histórias, Marco diverte e entretém a plateia com seus causos, ao mesmo tempo que passa uma mensagem positiva de inclusão. A deficiência me explica, mas não me define, ele costuma dizer. Marco, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Olá, boa noite. Porque apresentação legal que, na verdade, o pessoal que está vendo aí, até onde eu tinha visto umas 120 pessoas, já estava passando, não, estou no evento errado, o link abriu o evento errado, é um cego no evento falando de aparelho auditivo, está tudo errado. O que é isso, né? O que tem a ver? Então, esse é o nosso compromisso, a conversa que eu tive com a Cris, e quando ela me convidou, falei, gente, que responsabilidade, né? Meu trabalho, além do YouTube, da palestra e tal, já fui a bastantes lugares, virtualmente, pessoalmente, mas é a primeira vez que eu falo com o público de fonoaudiólogos, e que chegaram hoje no evento buscando informações sobre um aparelho auditivo. O que tem a ver eu, um cego, com tudo isso? Então, a gente vai descobrir, espero que sim, nesses próximos minutos. Antes só, eu gostaria de me apresentar, falar um pouquinho da minha história, da minha carreira, vocês já contaram um pouquinho. Foi bom ver que, quando você leu os meus dados, tinha o canal com 180 mil inscritos, 4 milhões de visualizações. Bom saber que, nesse tempinho, desde que eu te mandei até agora, mudou, porque já são 300 e poucos mil inscritos e 12 milhões de visualizações. O tempo, acho que fez bem. Meu nome é Marcos Lima, minha profissão é jornalista, eu sou jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e eu já trabalhei com jornalismo, mas agora eu trabalho com comunicação, porque eu acredito na comunicação como forma de quebrar barreira. Porque é comunicação que permite a gente mudar o mundo. É a comunicação que permite a gente quebrar os preconceitos, né? Eu costumo dizer que o meu problema não é ser cego. Às vezes, eu e para a minha apresentação, né? Que eu falo que a deficiência não me define enquanto pessoa. Realmente, eu sou uma pessoa com muitos defeitos e qualidades que não tem nada a ver com o fato de eu ser cego. Eu sou, antes de tudo, eu sou uma pessoa. Agora, ser cego me explica, sim, em vários aspectos, porque a gente vive num mundo sem acessibilidade e com muito preconceito. Então, eu acho que a comunicação é um dos braços, é uma das ferramentas para a gente quebrar isso. Preconceito não é maldade, preconceito é falta de informação. E, por isso, o meu trabalho é isso. Tem gente que luta pelo fim do preconceito nos tribunais, tem gente que luta pelo fim do preconceito no parlamento, ou a minha arena, né? É na comunicação. E, por isso, eu estou aqui. E, hoje, eu vim falar de como é a vida de uma pessoa cega, porque, afinal de contas, eu não tenho um dos sentidos, assim como o público-alvo de vocês, que não tem outro sentido, né? Eles têm a visão, mas não têm a audição, ou, pelo menos, não têm boa parte dela. E, nisso, a gente tem semelhanças, mas, claro, porque, nas pessoas com deficiência auditiva, o problema é o áudio, né? A falta de som no meu é a falta de visão. No meu problema, no meu caso, a falta de visão é desde pequeno. Eu nasci com glaucoma congênito. Eu fui diagnosticado quando eu tinha sete meses de idade, porque o glaucoma, ele aumenta a pressão no olho. É como se fosse uma pia com um ralo entupido. Imagina, né? Se a gente entope o ralo de uma pia, vai enchendo, vai enchendo, tem uma hora que a água vaza. É exatamente isso, né? O olho vai enchendo, vai enchendo, vai crescendo, vai crescendo. E isso causa dor intensa. É uma dificuldade muito grande de olhar para a luz, seja a luz do sol, seja a luz artificial. E, desde que eu fui diagnosticado com sete, oito meses de idade, até os meus seis anos, eu fiz dezesseis cirurgias no olho. Eu enxergava um pouquinho, fui perdendo a visão. Essas dezesseis cirurgias eram para prolongar ao máximo a minha visão e para fazer com que o meu orgulho não crescesse absurdamente, né? Então, fiz essas cirurgias, mas com seis anos eu fui perdendo a visão. O que acontece quando você tem algo que é pouquinho, pouquinho, vai acabando, vai acabando? Um dia acaba, você vai gastando, um dia acaba. Foi isso que aconteceu comigo com seis anos. E, olhando para trás e não vendo nada, porque eu olho para trás e não vejo nada, eu tenho a certeza de que foi a melhor coisa que aconteceu comigo na vida. E, quando eu falo isso, eu costumo chocar as pessoas. Mas, imagina uma infância, imagina uma criança, porque eu estou falando de dezesseis cirurgias, mas não estou falando dos exames sob sedação, não estou falando dos colírios, da dor no olho, da dificuldade enorme de olhar para a luz. Eu, na época, não devia pensar nisso. Mas, hoje, eu tenho certeza que foi a melhor coisa que aconteceu para mim e para a minha família. Eu sinto que a minha vida começou realmente aos seis anos de idade. E foi uma vida sem visão. Como é que é uma vida sem visão? A visão é um sentido que dá a vocês 85% das informações que vocês recebem durante um dia. Já pensaram nisso? 85% das informações que vocês têm? De qualquer coisa. É pela visão. E como que um cara que não enxerga faz? Ele tem que escutar. Ele tem que sentir. O meu principal sentido é a audição, com certeza. E é por isso que eu estou aqui. para falar do quanto eu consigo e eu tenho que enxergar a vida através da audição. A audição é tudo para mim. E não é nem aquela história de que a audição fica melhor porque os cegos não enxergam. Não é automático, não é um prêmio de consolação. É simplesmente porque a gente presta mais atenção na audição. Quer fazer um teste? Vocês estão aí? Hoje, quando vocês forem tomar banho ou amanhã, fechem os olhos. Vocês vão perceber imediatamente que os outros sentidos ficam mais ligados. O nosso cérebro começa a prestar mais atenção nos outros sentidos. E, para mim, a audição é o mais importante. Claro, é o tato que me faz enxergar o mundo. Mas a audição me faz ter uma percepção do mundo, que é uma percepção que os olhos não me dão. Claro, como a gente se desenvolveu enquanto ser humano, com a visão sendo o sentido mais usado, a audição não vai dar conta de tudo. Hoje, por exemplo, eu estava vendo a prova lá da Rebeca e só estava tocando música. Ninguém comentando, não sabia o que estava acontecendo. Não sabia se ela estava caindo, se ela estava bem, se ela estava mal. Me deu agonia, não tinha para quem perguntar. E eu não sabia. Os comentaristas não falam por cima da música. Acho que não pode, porque faz para apresentação. E eu fiquei sem saber. Então, a audição não me dá conta de tudo, mas me dá conta de muita coisa. Vocês imaginem, fui atleta de futebol de cegos. Não sei se vocês conhecem a modalidade, futebol de cegos é um futebol de salão mesmo. Só que é jogada por pessoas cegas. Vocês imaginam pessoas cegas correndo, chutando bola e fazendo gol? Sendo que os goleiros não têm nenhum tipo de deficiência, eles enxergam normalmente. Então, esse milagre, por assim dizer, é pela audição. Eu joguei muitos campeonatos, joguei na seleção brasileira e tudo mais, mas o que me chamava muita atenção era quando a gente jogava campeonato no Rio de Janeiro e conseguia chamar a família e os amigos. As pessoas conviviam com a gente. Primeiro que as pessoas ficavam assim, Pô, você joga futebol de cegos? Mas é o quê? Com a bola quadrada do Kiko? As pessoas assim, Nossa, como assim? Futebol de cegos? Que coisa estranha. Parece um... Aquele xingamento, né? Você vai no estádio de futebol, é cego pra lá. O bandeirinha que não deu impedimento é cego. Agora o VAR é cego. O juiz é cego. O goleiro é cego. Tudo é cego. Aí, de repente, o cara fala que vão pro jogo de futebol de cegos. As pessoas estranham, né? E é exatamente isso. Futebol de cegos. O que acontecia é que as pessoas chegavam no ginásio e viam um jogo maneiro. Porque é um jogão e eu convido vocês a assistirem vídeos disso na internet e até verem os Jogos Paralímpicos que vão começar agora em agosto, logo depois dos Jogos Olímpicos. E as pessoas viam as pessoas se emocionavam. Tinha gente que parava de beber, fazer promessa. Nossa, o cara tá ali, superando a deficiência, eu tô aqui reclamando da vida. É, você pode estar até reclamando da vida, mas eu não tô superando a deficiência, não. Porque a deficiência, eu vou continuar cego no final do jogo. Eu quero superar o adversário mesmo. E aí, o que que acontecia? A pessoa viu o jogo. Daqui a pouco, passava essa emoção, a pessoa se concentrava no que tava acontecendo na quadra. E quando a gente tá vendo o jogo, seja ele qual for, o nosso segundo reflexo é torcer contra o time que a gente... o outro time, né? Porque a gente tá torcendo pro time, a gente tem que torcer contra o outro time. E as pessoas começavam a torcer contra o outro time. Só que, gente, o outro time também era formado por pessoas cegas. O que que aconteceu nesse momento? A pessoa parou de ver a deficiência e começou a ver o esporte. Que é isso. É esse o milagre, o efeito, a consequência que o esporte traz pra pessoa com deficiência. E isso só era possível graças à audição. Eu consegui ser um jogador de futebol de cegos porque a audição era super importante pra mim. O que vocês imaginam? Uma quadra, são oito jogadores, sem contar os goleiros, os jogadores todos cegos, a bola faz barulho, a torcida não pode fazer barulho, é igual um jogo de tênis, porque imagina, se a torcida começar a fazer barulho e você não escuta nada. Você tem que prestar atenção no seu adversário, prestar atenção no seu colega de time pra você não ir na mesma bola que seu colega de time. Você tem que prestar atenção no goleiro. Enfim, tudo isso é pela audição. Isso só pra falar de um viés da minha vida. Isso só pra falar de uma partezinha da minha vida. Eu mexo no celular e qualquer smartphone atualmente tem acessibilidade. Quem quiser testar, é só ir nos ajustes e botar, só tenho uma certeza que vocês vão saber tirar depois, porque tem muita gente que entra em contato que me fala, pô, botei acessibilidade, não é possível tirar. É pela audição. Eu escuto, o pessoal diz, não, você escuta rápido. É, ué, a audição é tão treinada, por assim dizer, que eu acabo escutando rápido. Os livros que eu leio não são livros em braille, são livros que eu leio ou no computador ou no próprio celular com a voz sintetizada. Não são audiolivros também, são livros em texto que a voz do computador lê. quando eu converso com a Isabelle, que me mandou os links, quando eu converso com a Cris aqui para o evento, é pelo, foi o que a gente falou pelo WhatsApp, é pela opção de acessibilidade do celular, que não é um aplicativo, é uma opção de acessibilidade do celular. Eu digito, eu escrevo, eu ouço, eu faço. se eu consigo usar um celular normalmente é porque essa audição é o meu elo com o que está ali, porque eu não enxergo absolutamente nada, eu não consigo ver uma foto, eu não consigo ver o que está escrito, se não existe esse comando de voz no celular, eu não conseguiria de verdade dar conta disso, eu não ia mexer no celular. Tanto que quando foi inventado o celular touch, quando começou a ser usado, eu falei, pronto, é o fim dos cegos, os cegos nunca vão usar celular. E o celular é a melhor coisa que eu tive na vida em termos de acessibilidade. Outro milagre da audição. A audição me faz enxergar o mundo. Por exemplo, quando eu estou andando na rua, eu me oriento pela audição. É quase uma ecolocalização. Não sei se vocês já viram, já apareceu até no Fantástico um menino americano cego, ele fazia, faz ainda, um barulhinho com a linha, eu não sei se é assim, ou estala a língua, não sei direito. Ele tem uma técnica que ele anda e pela reverberação desse barulho, o barulho bate no que está em volta e volta para ele, ele sabe o que tem em volta. Eu até vi um programa em que a mãe dele queria que ele usasse bengala e ele não queria usar bengala. Bengala é fundamental para os cegos, na forma como a gente se orienta. E a mãe dele queria que ele usasse porque esse barulhinho que ele faz não dá ideia de que tem um buraco ou alguns tipos de obstáculos. O menino estava resistente, não sei como é que ficou isso, já tem muitos anos. Eu não tenho esse poder, eu não faço um barulhinho com a língua, mas eu uso a audição para andar. Quando eu estou com a bengala e eu estou prestando atenção, eu presto atenção nas conversas para saber se a pessoa está perto de mim, presto atenção nos passos, presto atenção nos barulhos dos carros para saber se eu estou longe da rua, eu presto atenção numa árvore. Não, mas a árvore não faz barulho. Então, mas a sombra acústica, por assim dizer, que a árvore faz, me dá noção de que ela está ali. Um objeto grande, ele não está emitindo barulho, mas ele tem uma sombra sonora ali, que pode ser que eu esteja explicando mal, mas é assim que eu sinto, que ela faz eu perceber que eu estou ali. O muro, por exemplo, eu não preciso ficar tocando no muro para saber que o muro está. Eu não preciso ficar tocando numa parede para saber a que distância está a parede, porque eu sei a que distância a parede está de mim, por conta do som bater e voltar. Lembro uma vez eu estava sentado com um amigo cego antes de uma partida de futebol e ele falou assim, nossa, parece ter um carro atrás de a gente, né? Falei, realmente, parece ter um carro. Não é que o carro estava ligado. Na verdade, nem tinha carro, mas tinha uma sombra sonora atrás de a gente que era um formato de um carro. Eu nem lembro o que era, na verdade, mas não era um carro. Então, não sou só eu. Somos as pessoas que não chegam, elas vão desenvolver outras habilidades. Por que vocês não desenvolvem? Porque se vocês são piores, não, porque vocês não precisam. Porque vocês olham e vem a árvore. Então, o ouvido de vocês não precisa captar essa sonoridade, né? O ouvido de vocês está lá, quietinho, vocês podem andar na rua escutando música. Eu não posso, imagina. Eu tenho que estar totalmente atento. E eu fico tão atento na rua que eu, com certeza, desvio mais as pessoas do que as pessoas desviam de mim. Isso tudo, gente, é por conta do som. É o som que me faz ter essa orientação. Quando eu entro numa sala para dar uma palestra para algum evento, eu sei mais ou menos o tamanho da sala e a quantidade de pessoas. Tá, isso não vale para um teatro lotado ou para uma casa de shows, mas para uma sala, uma sala média, 50, 60 pessoas, 100 pessoas, dá para ter essa noção. E tudo isso é pela audição. Quando eu viajo, eu busco muito a audição. Tem um senhor que falou antes de mim, falou que ele gosta do barulho do mar, que é o som que diz muito para ele. E eu gravei há alguns anos um vídeo em Lima, no Peru, que é um lugar que é debruçado no mar. E as praias são praias de pedra. E eu tenho vídeo, o nome do meu vídeo é lá no canal do História do Cego no YouTube, como os cegos enxergam as paisagens através dos sons. Porque, claro, gente, eu estou ali debruçado perto do mar, eu não vou ter a noção completa do que está ali. Claro, a visão é o sentido predominante, mas pelo som, pelo barulho do mar, eu sei a que distância eu consigo entender que tipo de... Se ele está batendo em pedra, se ele está batendo em areia, se o mar está forte, se o mar está fraco. Então, tudo isso é o que a audição me traz, é o que a audição me retorna. E para coisas mais simples também, como a convivência no dia a dia, vamos pensar, alguém, sei lá, briga, briga com o namorado, dorme, chora, não sei o que, no dia seguinte chega no trabalho, bota a maquiagem, dá uma disfarçadinha, assim, para que chorou, não, ninguém pode saber que eu chorei, tudo mais, aí chega aquilo, eu vou ser bom, todo desanimado. Eu percebo na hora, claro, eu só adivinho, não sei o que aconteceu, mas eu percebo que tem alguma coisa diferente. o tom de voz é muito importante para mim, eu consigo ler as pessoas pelo tom de voz, eu consigo entender um pouco como está o estado de espírito e sou muito sensível a essas mudanças, tanto que o silêncio me incomoda, não o silêncio do silêncio, eu adoro o silêncio, mas você está com alguém no ambiente e a pessoa está calada, eu sempre fico achando, porque eu já não estou vendo, mas eu sempre fico achando que a pessoa está com alguma coisa, está calada para mim, como eu falo, como o som é meu meio de ver o mundo, se você não tem som vindo, então eu tenho alguma coisa errada. Então, olha como o som acaba sendo importante para mim, ler as pessoas, até para pateirar, quando você conhece alguém, você não vai ficar botando a mão na pessoa, aliás, uma lenda urbana, isso que o cego toca no rosto de uma pessoa, não existe isso, gente, pelo amor de Deus, eu não conheço nenhum cego que faz isso. Então, como a gente não sabe como é que são as pessoas, a gente vai pela voz, pelo jeito e tudo mais, mas o som também é muito importante. Viram quantas coisas? Com a importância de ter um som que seja claro, a importância de ter uma presença sonora, se isso já faz diferença na minha vida, imagina na vida de uma pessoa com deficiência auditiva que já enxerga, ou seja, já está anos luz à minha frente e que, na verdade, vai ter um apoio de um som que é claro. eu vi aquele filme e o som do silêncio que achei incrível como foi feita a mixagem do áudio que você percebe claramente como a pessoa com deficiência auditiva escuta, quando ela não escuta por ela mesma. Então, é um som distorcido, é um som chiado, é um som metálico, tudo mais, tanto que tem uma cena do filme que a pessoa está na França e começa um monte de sino, desliga o aparelho porque fica um negócio absurdo. Então, a clareza no som é necessária para tornar a vida das pessoas mais inclusiva também. Se o som pode fazer tanta diferença na minha vida, imagina para quem não tem esse som escutar uma música, nossa, eu amo música, música é uma das coisas que mais me extraem, que mais me fazem companhia. Eu, quando levanto de noite para ir ao banheiro, por exemplo, eu não sei que horas são, eu não fico vendo no celular, mas pelo som ambiente eu sei que horas são, pelo volume de trânsito, pelo, se começam a cantar os passarinhos, pelo barulho nas vizinhanças, eu sei, eu sei, assim, está no início da noite, ah, não, já está no meio da madrugada, ah, já está no início da manhã. Então, outra vez, o som mostra para mim um pouco de como é, de como está aquele momento ali, de como eu estou vivendo aquele momento, e de como eu me encaixo nele sem precisar ver as horas no celular. O som também me permite, por exemplo, correr, né, se eu estou jogando bola, se eu estou brincando, eu ponho uma bola no saco plástico, eu não estou jogando bola oficialmente, ponho uma bola, escuto onde a bola está, escuto o barulho das pessoas, então, o som faz coisas que as pessoas que enxergam, acham que a gente, ah, ou que a gente não enxerga, ou que a gente enxerga, na verdade, e está inventando, porque a gente faz muita coisa, eu faço muita coisa, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu tenho uma vida plena, eu consegui muitas coisas, eu trabalho com o que eu quero, eu tenho um relacionamento que eu adoro, eu fiz uma vida independente, eu viajei para caramba, enfim, e muito disso é por conta do som, de como eu enxergo o mundo e de como eu vejo o mundo, posso dizer que eu vejo o mundo através do som, posso dizer como eu, com o som, consigo, não digo correr atrás dos 85% que vocês têm todos os dias, mas eu consigo, de alguma forma, equilibrar isso aí um pouquinho para ter uma vida mais próxima do normal, porque um equívoco é grande que acaba acontecendo, é que as pessoas acham que você ser cego é você, como você agora que está aí, fecha os olhos, se você fechar o olho agora, você talvez não vá conseguir dar nenhum passo, porque vai ficar difícil, você não está acostumado, você está acostumado a fazer tudo pelo olhar, tudo é o olhar, quem aí não levanta de noite e acende a luz para ir para o banheiro porque tem medo, é a sua casa, eu sei que tem gente que não faz isso, mas acho que a maioria das pessoas faz isso, acende a luz, né, por quê? Porque escuro, nossa, imagina, você vai para o escuro, mas é a sua casa, será que você é tão dependente assim da visão? Mas sim, a nossa sociedade se construiu através da visão, a pessoa acha, uma maioria das pessoas acha o seguinte, quando você fica cego, é igualzinho o momento que você fecha os olhos, você acha que você, como você não vai conseguir andar, eu, Marcos, também não vou conseguir andar, como você acha que não vai conseguir botar a comida na boca, você acha que eu, Marcos, não vou conseguir, primeiro que não é exatamente assim, e depois que eu tenho anos de cegueira, estou quase me aposentando de cego, será que tem cego o tempo, como é que é? É ser cego o tempo de serviço, ser cego, então, não sei como é que ficou isso na reforma da presidência, assim, você tem 30 anos de ser cego e você pode se aposentar, enfim, estou brincando, porque existe realmente pessoas cegas que recebem auxílios, aposentadorias por conta de não poder trabalhar e tudo mais, mas não é o meu caso, o que eu estou querendo dizer é que a gente já tem anos e anos e anos e anos e anos de experiência, então, ser cego não é como você fechar o olho agora, a gente vai desenvolvendo um monte de percepções, um monte de técnicas, por quê? Porque se não for isso, gente, eu vou ficar sentado chorando, eu não vou voltar a enxergar porque eu quero, não faz sentido isso, isso não vai acontecer, e tudo bem, e tudo bem, as pessoas de fora são muito mais preocupadas com a minha cura do que eu mesmo, eu todo dia quando acordo, eu tenho dois caminhos, eu posso reclamar de tudo e tenho N motivos para reclamar, as ruas são esburacadas, os sinais de trânsito não são sonoros, a audiodescrição é pouquíssima, existe preconceito para caramba, existe falta de acessibilidade, tudo isso é verdade, mas vai adiantar alguma coisa ficar em casa chorando, então eu escolho outro caminho que eu parto para a luta, e é nisso que eu vivo, lutando contra o preconceito e pela acessibilidade, porque é isso que vai gerar a inclusão, é isso que vai gerar, as pessoas entenderem que nós só não enxergamos, que nós desenvolvemos muitas habilidades para lidar com essa falta de visão, e que não tem nada a ver com alguém que vai perder a visão agora e que realmente vai ter problemas, porque não está acostumado, mas um dia vai se acostumar, um dia o luto vai passar e essa pessoa vai entender que sim, existe vida após a seguir. E eu converso com pessoas que estão perdendo a visão, eu converso com familiares de pessoas que estão perdendo a visão, estou com um projeto inclusive que eu estou atendendo virtualmente algumas pessoas, conversando, tirando dúvidas, encorajando, e as dúvidas são mais ou menos nessa linha, a pessoa acha que a partir do momento que ela, o ente querido não enxerga mais, essa pessoa vai ser inválida para o mundo. E não é justamente porque temos a tecnologia, mas temos outros quatro sentidos e principalmente a audição nos dá um caminho para ser trilhado. E aí, amigo, é trilhar e usar essa audição ao máximo, para tudo que você precisa e tudo que você puder fazer, encher um copo d'água, por exemplo, pela audição, tem gente que identifica água quente, água fria, barulho diferente no box, enfim, tem usos e usos e usos e usos da audição. Então, eu poderia ficar falando aqui durante horas do quanto a audição muda a vida de uma pessoa cega a cada dia, o quanto ela é o caminho para a gente ser incluído, o quanto a audição faz com que a gente consiga diminuir um pouquinho esse 85% a mais que vocês têm de visão em relação a mim, que não enxergo absolutamente nada. E é engraçado pensar que a visão é tão, 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 tão importante que as pessoas quando vão no meu canal, no YouTube visitar e perguntar as coisas, elas acabam perguntando, me tratando ou fazendo as perguntas como se eu fosse completamente inválido e dependente, como, ah, quem te dá banho? a gente morre sozinho, como é que você escova o dente? Enfim, eu faço a grande maioria das coisas que as pessoas acham que a gente não faz, a gente desenvolve os outros sentidos e a gente desenvolve habilidades também, não sou só eu, não sou o super-homem, é todo mundo que precisa lidar com alguma coisa que é diferente, é todo mundo que precisa ver o mundo de outra forma, então é bem curioso pensar isso e eu quero mostrar também mais um algo que eu uso muito é a audição, queria compartilhar um vídeo se alguém puder botar aí por gentileza pra gente assim caminhando aí pro final um videozinho bem bacana sobre percepções que vai convidar vocês a assistir Trippers TV histórias de cego Mac Boot apresentam Diamantina normalmente a gente não tem controle das grandes mudanças que acontecem na nossa vida mas você consegue escolher como você vai encarar isso na penumbra de um quarto Marcos tira o capuz do casaco quando eu perdi a visão aos seis anos foi muito complicado pra mim e pra minha família mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa da minha vida Marcos abre os olhos numa área externa caminha por um chão de terra podia ficar sentado chorando Marcos em frente a uma igreja mas eu acho que eu tenho uma missão ele sorri dentro de uma igreja barroca de mostrar às pessoas que a deficiência é um detalhe Marcos sentado no alto de um desfiladeiro que ela é só um detalhe muito grande porque a gente vive num mundo que não é preparado pras pessoas que tem algum tipo de deficiência em letras brancas o mundo tá além do que se vê Marcos e um rapaz de cabelo castanho caminham por uma rua a gente precisa perceber mais o mundo sentir mais o mundo em vez de só definir ele com a visão fachadas de sobrados o sino da torre de uma igreja o telhado de uma casa ao fundo montanha sob nuvem eu enxergo o mundo pelo cheiro uma mulher dá um frasco pra Marcos e ele cheira eu enxergo o mundo pelo toque toca a escultura de uma mulher o tronco de uma árvore abraça uma mulher de óculos eu enxergo o mundo pela audição observa senhores tocando instrumentos numa rua pessoas dançam com os braços erguidos eu amo viajar Marcos sorri sentado em um banco então provar uma comida típica come uma coca tocar numa miniatura de um lugar tocar nas paredes de um lugar conversar com as pessoas ouvir o sotaque local andar andar muito caminhar sentir a natureza isso é parte de viajar isso é parte de conhecer o mundo de uma forma diferente caminha até uma igreja na cidade de Diamantina sob nuvens a Catedral Metropolitana de Santo Antônio da Sé os sobrados numa rua de pedra Marcos e o Rafael do Cabelo Castanho caminham por uma feira um homem de jaleco faz massagem nos homens membros dele um sobrado uma igreja a estátua de Juscelino Kubitschek com os olhos fechados numa sacada à noite uma banda toca numa prata lotada caredões de pedra pontiagudas Marcos na gruta do salírio ele sorriu abre os braços roteiro e locução diálogo e descrição Carolina Sims o sol no horizonte ser cego não limita quem eu sou não diz quem eu sou Trippers TV facebook.com barra Trippers TV youtube.com barra Trippers TV instagram.com barra Trippers TV www.trippers.tv www.trippers.tv vocês certamente viram as imagens mas vocês notaram uma coisinha diferente uma vozinha falando 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 o tempo todo né eu botei esse esse vídeo justamente pra mostrar outra forma que a gente usa visão a audição né a gente usa a audição também pra ver o que vocês estão vendo com os olhos então o que que é isso né que voz é essa isso chama audiodescrição audiodescrição é a forma como é as imagens são explicadas em filmes em novelas em produções audiovisuais né e esse vídeo que eu fiz de uma viagem pra Diamantina é um vídeo que tem uma música e tem uma voz é totalmente anticego se não tiver a audiodescrição a gente não entende nem direito ao que se refere e mesmo com a audiodescrição a gente pega uma pequena porção do que tá mostrando ali se vocês perceberam não dá conta pelo tempo mesmo do vídeo de se descrever tudo né por exemplo uma hora a audiodescrição fala Marcos toca numa escultura tá escultura de que? de madeira de pedra Marcos abraça uma mulher qual idade enfim não dá tempo de descrever mas deu tempo de vocês verem com certeza vocês saíram desse vídeo vendo muito mais do que eu mas eu saí do vídeo entendendo muito mais que eu teria entendido se não fosse a audiodescrição então é outro recurso que a audição é fundamental pra gente quem quiser ver o vídeo de novo tá no meu canal no História de Cego no YouTube eu convido a todo mundo ver todo mundo seguir me seguir lá no Instagram também tudo é História de Cego todas as redes pode mandar mensagem enfim nosso papo não precisa terminar aqui ele só começa aqui e o que eu deixo pra vocês pensarem a partir do momento que eu fui convidado aqui pra mim foi um desafio pra mim é muito sério um desafio enorme estar aqui eu faço palestras mas essa acho que é uma das palestras mais desafiadoras e se vocês não estão dormindo é sinal de que ela deu certo sério que vocês não sei né eu não tô vendo nada o que eu penso sempre quando me perguntam muito sobre Marcos qual o lugar do mundo que tem acessibilidade completa como é que como é que é pra você o que você gostaria que tivesse como é que seria um mundo completamente inclusivo nossa uma coisa tão distante porque o mundo totalmente inclusivo não atende só as minhas necessidades as necessidades das pessoas cegas o mundo inclusivo é um mundo muito muito maior a frase mais errada que eu já vi é a maioria tem que a minoria tem que se curvar a maioria o que é minoria o que é maioria cada vez aparece em diferentes grupos o que é ser maioria não existe maioria são mulheres são homens são pessoas de orientação sexual distinta pessoas de cores distintas enfim de gostos distintos é cada vez mais difícil a gente definir o que é maioria nesse nesse mundo então quando eu percebo penso num mundo full com acessibilidade total parece uma coisa utópica demais um mundo com uma inclusão total é ótimo tomara mas talvez ainda falte muito mas eu eu não vou desistir eu uso a imagem a percepção o sonho desse mundo perfeito desse mundo inclusivo mais ou menos como um horizonte né ele tá ali talvez a gente nunca chegue porque quando a gente dá um passo o horizonte vai mas ele tá ali pra gente saber pra onde a gente tem que caminhar e estar num evento aqui hoje um evento que traz acessibilidade né vocês nada mais nada menos estão fornecendo acessibilidade a pessoas que não podem ouvir né vocês estão ajudando as pessoas a ouvirem acessibilidade então e eu tô aqui nesse evento falando pra pessoas que provavelmente nunca tiveram contato com pessoas cegas então eu sinto que nós todos demos dois passinhos a mais na direção nesse mundo mais inclusivo gente muito 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 obrigado muito obrigada Marcos olha eu tô aqui impressionada assim tamanha sinergia da sua fala com a nossa plataforma né porque eu acho que você é a personificação da da Mojo né assim você é a positividade de dentro pra fora a forma como você encara a sua vida é parabéns achei sensacional e e a forma como você mostrou a como a audição conecta você com o mundo real é exatamente o que a gente quis trazer mas você traz isso com com um peso muito maior né porque obviamente a audição te conecta de um jeito é muito mais importante até do que quem tem a visão pra ajudar nessas conexões então com certeza fez todo todo sentido a sua fala junto com tudo que a gente trouxe aqui hoje então se você tava preocupado como é que você ia adaptar a sua fala no nosso evento eu te confesso que eu também tava um pouco preocupada pensando como é que que isso vai funcionar mas no fim foi uma grata surpresa saber que me surpreendeu eu acho que as as conexões foram foram surpreendentes e e acho que a sua fala foi a cereja do bolo do nosso evento mesmo então mais uma vez que coisa boa obrigada e parabéns aí pelo seu trabalho não e eu parabenizo porque foi uma aposta ousada né foi um podia ter dado errado um cego no evento enfim foi tudo certo foi maravilhoso obrigada obrigada a você